Esta é a MT-130, estamos a cerca de mil metros após o trevo do Jardim das Flores e a gente registra um acidente aqui neste local. A unidade de resgate do SAMU já chega para o socorro da vítima e a gente aproxima aqui para saber em que situação este acidente acabou ocorrendo. Ali está então a vítima, já só se preparando para o socorro dela. Ela aparenta estar consciente, conversando inclusive com os socorristas. Vai ser colocada ali. Ela na verdade está chorando muito, provavelmente sentindo dores. Diz que está doendo, reclama muito de dores. Já foi colocado o colete cervical. Todo o procedimento correto dos socorristas foi feito. Para que ela possa então ser conduzida para a unidade de resgate. E as pessoas acabaram ajudando aqui para saber. A gente vai... Tem pessoas... Paulinho, você parece que... Paulinho, você sabe alguma coisa? Como é que foi que aconteceu? Eu passei no momento aqui, mas não vi nada que aconteceu. Só passei, estou dando só um suporte para ele, mas não vi nada que aconteceu. Provavelmente, segundo o que falaram aí, que ele passou no quebra-mola, um carro... Ele veio de lá para cá então. Sentido, sentido de lá para cá. Bateu no quebra-mola, o carro fechou ele, bateu no carro e acabou caindo aqui na pista aqui. Na pista. Da pista aqui. Mas você ficou aqui o tempo todo, pelo jeito ele está consciente, né? Consciente, sinal vital muito bom, consciente. O SAMU já deu suporte para ele, vai levar para o regional. Está certo. Está aí, portanto, a motocicleta dele aqui no meio da pista vai ser retirada, inclusive, pelas pessoas. Como que é? Vai levar para a fazenda dele. Para a fazenda. Ele não mora aqui não, ali próximo. Para guardar a moto. Está aí. Então as pessoas já estão tomando, inclusive, esse cuidado de guardar a motocicleta desta vítima, colocada aqui na lateral. Depois o pessoal vai colocar ali, na sede da fazenda, pedir apoio para o pessoal ali dar a motocicleta. Então, pelas primeiras informações, a vítima provavelmente vinha sentido Jardim das Flores aqui, a penitenciária da Mata Grande, neste primeiro quebra-mola que foi colocado. Inclusive, a gente alerta aí, então, as pessoas que transitam pela MT-130, a empresa responsável pela exploração do pedágio colocou, então, vários quebra-molas nesse trecho aqui do Jardim das Flores, do trevo do Jardim das Flores, até então lá a Praça de Pedágio. São pelo menos aí três a quatro quebra-molas. E isso, mesmo com a sinalização, muitos motoristas, motociclistas, não estão tomando a devida atenção para esses quebra-molas. E provavelmente, segundo populares, segundo testemunhas, o quebra-mola pode ter sido a causa deste acidente. O motociclista, então, ao bater no quebra-mola, perdeu o controle. E a gente pode perceber, o nosso cinegrafista Juárez Soares vai mostrar aqui no asfalto, olha, de onde ele veio derrapando até parar aqui no local onde foi socorrido pela unidade de resgate do SAMU. E aqui no local a gente encontra esta peça, provavelmente, a parte da carenagem de um retrovisor de um veículo, indicando de que o veículo pode ter abarruado no motociclista, provocando a sua queda e, consequentemente, o acidente na MT-130. Tchau, 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 tchau.